Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Uma bicicleta avaliada em quase R$ 3 mil foi furtada em uma casa na rua Leucádio Garcia, no Balneário Rebelo. Segundo os proprietários da bicicleta, ela estava guardada na residência e no amanhecer não foi mais encontrada. Os proprietários ainda pedem ajuda para que se localize a bicicleta e caso seja vista ou se saiba do paradeiro, da mesma ou das peças, que seja informada a Brigada Militar pelo fone 190. Ou então, no restaurante Recanto dos Sabores.